No mundo onde vivemos, existem coisas que parecem ser, mas que na verdade não são, e acabam enganando muita gente, seja de maldade ou para vender um produto, essas coisas aí. E também no nosso mundo automotivo, existe isso. É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo. Vamos começar com a dupla saída de escapamento falso, que muitas montadoras colocam de série em alguns modelos para parecerem mais esportivos do que são na verdade. Não há nenhuma maldade nisso, é apenas um acessório estético e que deixa até legalzinho alguns carros, mas que engana muita gente achando que ali tem duas saídas de escape. E na verdade, tem aquele escapamento convencional mesmo, com uma saída e olhe lá. Alguns carros famosos que utilizam isso aí, é o Volkswagen Tiguan, também o novo Jetta R-Line, o Peugeot 3008, o Peugeot 408 e também o Fiat Stilo Sporting. Sei que tem vários outros carros, mas se a gente falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Mas acaba enganando as pessoas, porque parece que não é. É verdade. Ar-condicionado digital do novo HB20, também é uma enganação meramente estética e que não tem maldade nenhuma também. Mas que muita gente se aproveita, principalmente vendedores de carros e concessionárias, para falar que o ar-condicionado é digital e automático e na verdade é apenas digital, porque tem aquele mostradorzinho ali que você gira o botão e aparece a velocidade do ventilador e nada mais. Não tem nenhuma função automática, controle de temperatura automático e nem de fluxo de vento automático também não. Outro carro que muita gente conhece que utilizou dessa artimanha foi o Chevrolet Agile, que mostrava ali um display até mais completo do que o HB20 para mostrar as funções, mas totalmente mecânicas mesmo e nada automáticas. Falsa janela espia na traseira do carro é apenas um acessório estético para camuflar a dimensão da coluna C do carro, que é aquela última coluna ali que fica indo para o porta-malas. Algumas colunas são mais robustas e as montadoras ao invés de colocar uma janelinha ali, como é feito por exemplo no Volkswagen Virtus, que fica muito mais elegante, né? Acaba colocando um pedaço de plástico colado ou aparafusado, seja lá o que for, para tentar induzir ao erro estético de que ali teria uma falsa janela no caso, né? Não há nenhuma maldade nisso porque é apenas uma coisa estética, mas tem muita gente que se engana, principalmente os mais leigos. E tem carros que a gente conhece que usam esse artifício, que é o Hyundai HB20 Sedan e também o novo Chevrolet Onix Plus. Fica até bonitinho, legal, mas eu acho que poderiam colocar uma janelinha ali, né? Mas o custo é maior e fica mais barato o plástico mesmo. Falsa lanterna em LED. Essa daqui até já me enganou lá no passado, principalmente quando foi lançado o novo Honda Civic, lá em 2006 mais ou menos, que é o New Civic. Muito bonito aquele carro, né? A sua traseira com aquele pontilhado ali, que parece LED, mas na verdade é luz alógena comum. Eles colocaram ali dentro uma placa toda pontilhada, que a luz refletia e dava aquele efeito muito bonito, muito legal, super estético, que realmente funcionou muito bem e reduz o custo, né? Porque naquela época a tecnologia LED em carros não era tão barata como está ficando hoje em dia. Então funcionou muito bem, super aprovado, mas é uma enganação do bem, né? E que ajudou muita gente a achar que era de LED, assim como eu também. Outro carro que tinha isso era o Kia Sorento, cheio de pontilhadinhos ali, que muita gente pensa que é LED, mas não é LED e acaba enganando muita gente. Maçaneta traseira secreta. Outro artifício estético que muitas montadoras tentam enganar o pessoal achando que o carro de longe parece até que tem duas portas, dando um visual mais esportivo, assim, digamos, aos modelos e realmente fica muito bacana. É uma enganação sim, mas sem maldade nenhuma também. E como exemplo desse artifício temos aí o Honda HR-V e também o Citroën DS4, que fica muito legal nesse esquema, né? Realmente muito bonito, mas não deixa de ser uma enganação, mesmo sem maldade nenhuma. Entrada de ar falsa no capu. Você está pensando que isso é coisa de mercado livre, de acessórios shunning, que fica aquele negócio esquisito, colando ali no capu do carro, para parecer que ele tem aquela aspiração de ar maior do que deveria ter? Pois é, você está enganado, porque tem montadora que coloca isso de série nos carros. No caso, a Chevrolet lá das antigas chegou a colocar isso na última reestilização daquela antiga S10. Nossa, que bosta! Realmente, na minha opinião, de péssimo gosto, ficou uma gambiarra, inclusive, né? E uma enganação também, porque o mais leigo acha que aquilo ali serve mesmo para captar mais ar. E na verdade, não é nada, é apenas um adereço estético e que inclusive deve até atrapalhar na aerodinâmica do carro. Uma bela enganação de fábrica, né, dona Chevrolet? Mas se você não quiser ser enganado quando for comprar um carro usado ou semi-novo, faça uma consulta veicular com a empresa Olho no Carro, que é a nossa parceira aqui do canal. Lá apenas com a placa do carro que você está negociando, você busca todo o seu histórico e foge de muitas furadas. E também fizemos o cupom especial para você com 15% de desconto. Basta você entrar no site deles que o link está lá embaixo no primeiro comentário fixo, colocar o cupom meu carro e ganhar o seu desconto. Motor 1.9 do Fiat Línea. Quando o Línea chegou aqui no Brasil, ele chegou com esse inédito motor 1.9. Olha que legal, né? Camarada oferecia seu carro 1.9. Qual é o outro carro 1.9 do mercado? Um baita marketing que enganou muita gente e na verdade não é 1.9 e sim 1.8. E vou te falar por quê. Quando as montadoras pegam e abreviam esses valores aí, por exemplo, 1.9 ou 1.8, eles pegam o valor da cilindrada que é medida em centímetros cúbicos e arredonda para mais quando ele passa, por exemplo, um carro 1.4, 1.350 centímetros cúbicos ou 1.380 centímetros cúbicos, seja lá como for. Se passar aí de 50, por exemplo, ali na meiuca, você pode arredondar para mais. E isso matematicamente é correto, né? Mas no caso do Linea, não deveria acontecer isso. Isso porque o carro tem 1.839 centímetros cúbicos de cilindrada. Ou seja, ele está mais próximo do 1.800 do que do 1.900. Então a Fiat tinha que ter arredondado para menos e manter a honestidade de ser 1.8, não 1.9, né pessoal? Então por isso que o motor 1.9 do Linea é uma grande enganação de marketing, sim. Falso farol auxiliar do Toyota Etios Cross. Essa talvez você não sabia, mas o Toyota aventureiro de quintal, o Etios Cross, ele tem um farol falso auxiliar ali. Juntamente do farol convencional, a Toyota fez um puxadinho para complementar o visual e colocar uma lente sem lâmpada, uma lente cega, que não serve para nada, simplesmente para induzir o camarada ao erro, achando que ali tem mais farol auxiliar, e na verdade não tem. E dá aquele visual todo enfeitado ali, cheio de plástico, que na minha opinião, ficou muito duvidoso o gosto, né? Uma baita enganação, porque aquele farol ali não existe, é apenas uma lente mesmo e nada mais. Falso quebra-mato do Toyota Etios Cross. Novamente ele em seguida, viu? Ele tem um falso quebra-mato. O quebra-mato é aquele acessório mais aventureiro, que serve mesmo para proteger o carro, de mato, de galhos, essas coisas aí. E esse carro que eu acabei de falar, também tem um falso quebra-mato. Pegaram simplesmente o para-choque, e pintaram ali com sobressalto plástico, para fingir que é um quebra-mato. E na verdade, é apenas um acessório estético, nem digo acessório, porque é uma pintura e muito tosca, né gente? É capaz do mato quebrar o para-choque, e não acontecer nada com ele. Uma bela enganação estética também, da nossa querida Toyota. E para fechar, enganação do Fiat Uno Mili Eletronic. Lá em meados dos anos 90, o Fiat Uno Mili estava bombando aqui no mercado, e muitos carros estavam chegando com novas tecnologias, e também os órgãos ambientais, estavam já começando a apertar as montadoras, para diminuir as emissões dos carros, na questão de poluentes, né? E o que que a Fiat fez? Manipulou os módulos de ignição eletrônica do Mili Eletronic, para tentar ludibriar os testes de emissões de poluentes. E com isso aí, não deu certo, porque descobriram, e a montadora foi multada em mais de 3.9 milhões de reais, por essa falcatrua. Se você atualizasse os valores para hoje, daria em mais ou menos 20 milhões de reais. Isso daí não chegou a ser um escândalo, como o Dieselgate, da Volkswagen, por exemplo, lá em 2015, porque muita gente não tinha internet, ou seja, naquela época, nem existia internet, né? E também não tinha canais aqui como o nosso, para esplanar isso, sem passar o pano para ninguém. Então isso daí ficou muito abafado, muita gente não soube, e não atrapalhou em nada as vendas do carro, que continuou bombando, e mesmo assim, é um carrinho muito bom e super confiável. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de curiosidades automotivas, e lembrando que essas enganações aí, tem umas que são maldosas, e a maioria delas não faz mal nenhum, são apenas coisas estéticas, mas que acabam enganando muita gente, ou iludindo aqueles mais mal avisados, né? Agora conta para a gente aí nos comentários, o que você achou, se colocaria mais enganações, que eu não falei aqui nesse vídeo. Conta para a gente aí. Peço também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, grupos, internet, familiares, essas coisas aí, e também me siga lá no Instagram, para a gente trocar uma ideia por lá também. Peço a sua avaliação positiva com o seu like, e se você gostou do nosso canal, e não é inscrito, junte-se a nós, porque é de graça e não dói, clicando aí no botãozinho inscrever-se, e também ativando o sininho das notificações. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!